Eu trabalho como autor em duas raios, uma no Rio Grande do Sul e outra em Bragança Política. Administro junto com a mãe da minha filha um atelier de quadros e também realizo algumas palestras fora do âmbito religioso. Estudo, tenho uma bolsa de estudos em psicologia nas danças de sábado. Agora o mais importante é a sua trajetória espiritual. Quando é que a espiritualidade entrou na sua vida e de que maneira? Eu tinha 16 anos de idade e aí eu passei a ver, passei a ouvir essas consciências. E aí eu me inseri na instituição na época espírita e passei muitos anos em desenvolvimento, estudando, trabalhando para realizar o trabalho público. Hoje nós temos uma filosofia que foi fundada por mim e alguns amigos, uma filosofia de vida nova, não é vinculada a nenhuma religião. Ela foi fundada no Rio de Janeiro com a proposta de estudar filosofia clássica com base em ações sociais. Ações de, não de assistencialismo, mas de caridade, de ajuda às pessoas aqui e em mais de 60 cidades no país. E qual é a lembrança mais remota que o senhor tem de um contato espiritual na sua vida? Com 16 anos de idade. O senhor poderia falar um pouquinho, como é que foi? Não foi bom, foi uma visão assustadora. A princípio eu achei que fosse da minha cabeça, minha mãe era psicanalista enquanto viva e depois eu vim entender que isso fazia parte, quer dizer, dentro da crença espiritualista da Umbanda, do espiritismo e outras religiões espiritualistas e doutrinas, faz parte de seres que às vezes tentam, não sei se perseguir-se a palavra, mas fazer você sofrer. Eu entendi aquilo. Essa é a lembrança mais remonta, claro, que eu tenho. Quando o senhor está na mesa, recebendo as cartas, eu vi muitas imagens, eu fico me perguntando, o senhor ouve vozes e leva papel? É um automatismo do braço? Como é essa... É sinestésico. Por que sinestésico? Eu sempre informo as pessoas. É um ato de fé, é um ato de crença. Não entra ciência nisso. Porque, veja bem, eu acredito perceber, a minha crença pessoal é de receber essas informações. De forma sinestésica, não é o braço que eu tomado. Então, a letra não é do comunicante, ela está minha. As informações passam pela minha cabeça. Segundo a pesquisa do Dr. Sérgio Felipe da USP, a glândula pineal capta o magnetismo e dá uma resposta neuroquímica. Logo, eu captaria essa informação, eu interpretaria e colocaria no papel. E aí, informo, essas são as informações que chegaram até mim. Não, esse é meu filho, esse é meu pai. Eles que reconheçam, já que não há dados, não há coletas de informações, fichas, que são essas coisas. Então, é uma informação sinestésica que, passada pelo meu cérebro, eu interpreto e coloco no papel. Na nossa crença é isso. E eu sou milhares que recebem, já que eles não pagam absolutamente nada por isso, participam da fé no intuito de acreditar ou não. Os que agitam, informam, nos relatam, que se libertam de ideações suicidas ou outras frustrações e manifestações ruins em função do luto que eles estão passando. Talvez para o espectador fique difícil de entender a palavra sinestésica. O senhor poderia escrever o que é essa sinestesia na sua prática? Sinestesia, que vem imagens, sons, sensações. Se aquele comunicante faleceu afogado, eu me sinto como se estivesse afogando. Eu sinto todas essas informações. E aí há uma interpretação que me coloca no papel. Qual é o seu objetivo ao fazer essas cartas? O único e precisamente, consolar e ajudar as pessoas. Muitas vezes, imbuído da minha própria vaidade pessoal, de não escutar coisas como isso, como se achava tão mentiroso, essas coisas, já pensei até em existir na época, mas continuo, porque eu vejo o resultado do consolo que já. Então foram mais de 5 mil cartas em três. Então a quantidade de pessoas que se informam, consoladas, abrigadas, muitas pessoas até abraçam a carta, se sentem abençoadas com aquilo. Então desejo, como a atividade de fé é consolar. Uma dúvida, o senhor teve mentores na sua trajetória? Alguma ordem, alguma coisa esotérica? Algum mentor que tenha sido importante para o senhor chegar onde o senhor está agora? Eu presumo que será uma missão particular sua, que o senhor recebeu na casa de Fátima. O senhor teve mentores que foram importantes nessa trajetória? Bem, o nome que me foi atribuído, o pseudônimo, para quem entendesse, foi Fátima, que é essa mentora espiritual, que lhe ajuda a realizar o trabalho. Eu não vejo como uma missão. Eu não me vejo como santo, como missionário, nada disso. Apenas executo uma coisa que muitas pessoas já fazem para ajudar. Mas a Fátima seria essa consciência que ajuda a realizar o trabalho. Mas não é uma personal angel. Quer dizer, ela não vai cuidar de mim para fazer todas as coisas. Inspira para que eu erre menos dentro do meu limite humano, dentro dessa atividade de fé. Agora eu vou entrar para aquela parte meio chata, mas que nós temos o que falar. No seu dentamento da polícia, o senhor reconheceu a existência de dossiês que foram apresentados e de trechos que apresentam coincidências com informações no Facebook das pessoas indicadas no dossiê. Como é que o senhor explica essas coincidências? Eu acredito que a maioria das informações do mundo estão na internet. Isso não quer dizer que eu, qualquer outro médium, qualquer analisador, se utilize disso ou se forneça disso. Até porque, na minha lógica, me permita dividir com o senhor para poder a gente verificar se tem algum sentido. Na perspectiva desses postos de dossiês, eu receberia, então, em torno de 10, 12 cartas por semana. No período que eu não estava doente, seria uma reunião por semana. São quatro semanas no mês. Chegam a 40 ou 48 cartas. Cada carta em torno de 10, 12 informações. Já são mais de 400 informações. O que eu teria que pesquisar no universo de uma rede social que nós temos, no Facebook, com mais de 120 mil pessoas. Saber quem vai à reunião, decorar as informações, ter elementos psicológicos. E o pior, que ofende a minha inteligência, apesar de saber que eu não sou tão inteligente assim, não ganha absolutamente nada com isso. Então, essa é a perspectiva. Eu acho que a maioria das informações devem estar. E outra coisa, que eu também fico questionando sobre isso, não são dossiês que informam a coisa que não existam. São informações que existem. Ou seja, estão falando de coisas que, meu Deus, se existem tantas informações, logo não é verdade. Quer dizer, é um pressuposto infantil. E que mesmo a mim, que tenho um limite de racionalização mais profunda, percebo esse impasse. Então, acreditar que as informações existem, não é dizer que eu tenha buscado qualquer outro canalizador mesmo, de qualquer jeito que eu tenha buscado. Então, se as mensagens são corretas, é natural que as informações sejam corretas também, não? Podem existir. Agora, veja bem, o universo desses suportes dossiês fazem parte de mais ou menos 0,2% das cartas que foram entregues. E existem muitas cartas que foram entregues com informações de pessoas que nem têm redes sociais, mas não fazem parte desses dossiês. Outra coisa, existem, inclusive, informações desses dossiês com a polícia que as pessoas nem autorizaram, inclusive. Então, não foi nem autorizado uma dessas informações que constaram. Dentro desse universo, eu me felicito com a possibilidade democrática das pessoas terem opiniões diferentes. O que me sinto constrangido é fugir à ética, fugir ao respeito e agir como uma demanda, como se estivesse tentando me retirar o direito a ser. Enzo, o senhor não usa informações das redes sociais para fazer suas cartas? Mas, informação para nada. As informações chegam e são passadas. Tanto que muitas cartas têm informações que não batem. Então, porque não é o propósito. O propósito é ali eu estar à disposição para receber aquela informação e passar ao familiar. Se ele vem à reunião, é gratuita. Se ele acredita, então basta ele utilizar aquilo para ele, como fé, né, se ajudar. Ou não. O senhor falou sobre informações que não batem e eu conversei com o delegado sobre isso e queria lhe fazer uma pergunta, por gentileza. O delegado disse que chamou a atenção dele a ocorrência de erros em algumas psicografias. Aí ele lembrou dois erros em especial. O primeiro erro foi uma psicografia que identifica o avô da comunicante como Igor. E, na verdade, o nome do avô é Igor. Segundo o dossier, estou falando do dossier. Segundo o dossier, essa informação foi tirada de uma psicografia feita por um outro médium que estava publicado assim. Como é que a gente pode explicar que uma função errada chega em uma psicografia do senhor? Quando nós falamos de fé, quando nós falamos de uma atividade de criança, como é que eu vou te explicar uma coisa? Eu não sei. Eu apenas recebi e coloquei. Se essas informações são comparadas com outros médios, eu não sei informar. Eu poderia deduzir milhares de coisas que talvez não coubessem da lógica de quem nos observa nesse momento, nos olha nesse momento. Não sei. Eu escuto, sinto, percebo e coloco no papel. E é um ato de fé. Tá. O delegado citou também um outro caso de um endereço que apareceu na telelista e que a pessoa nunca tinha morado naquele endereço e que aquilo provocou uma comoção na vida dela. É um caso semelhante ao anterior? Quer dizer, uma informação errada pode parar numa carta? De que maneira? Também não sei. Como eu disse, como é um ato de fé, eu recebo a informação e coloco. E assim, a minha intenção jamais é o contrário de consolar, de ajudar. E eu penso o seguinte, se a pessoa vai até uma instituição religiosa, uma instituição filosófica e se propõe a participar, ela tem fé. Agora, se ela recebe uma informação, se ela não acredita, e depois isso gera uma situação de falar mal, seja na internet, aí cabe a percepção de cada um de como lida com isso. Mas lidar com uma questão de fé é a mesma coisa que perguntar a um pai de santo, por exemplo, ao receber a incorporação de um guia, porque o preto velho, de um falou aquilo e o outro falou, é uma questão de fé. Essa lógica foi feita por alguém, deduzida, avaliada, e o respeito. Eu agradeço não só ao programa, à emissora, pela oportunidade de me expressar. Agradeço, e confio no trabalho da justiça, do delegado. Gostaria de informar também que eu respeito a opinião dos familiares. Em um momento, a ideia é sempre consolar, mas respeito a opinião deles. e entendo que as pessoas que moveram isso, e foram pessoas já envolvidas em outros processos, não são envolvidas com nenhuma religião. Utilizam o nome do espiritismo como uma maneira de legitimar o da força. Mas o espiritismo é muito sério e não se envolveria com a atitude dessas. Quer dizer, então, essa é uma pergunta que não tem resposta porque pertence ao reino da fé. A esfera da fé? Se o ato é de fé, o ato é de captação de uma informação, que eu acredito serem desencarnados, e colocar lá, qualquer dedução que eu faça vai ser inteiramente pessoal. Porque a dedução que outras pessoas façam será inteiramente pessoal. Isso necessariamente fica ao critério da interpretação de cada um. Eu entrevistei algumas pessoas que estão nos dossiês e elas sempre diziam uma coisa assim, quando eu descobri, na intenção da opinião delas, quando eu descobri que aquela carta não era, é como se tivesse perdido minha filha de novo. Ou como se tivesse exumando minha filha de novo. Isso é muito recorrente nas minhas entrevistas. O que o senhor diria para essas pessoas que pensam assim? Primeiro, a gente tem que remontar como começou essa situação. A pessoa que começou com o Suposto de Seis, eles pegavam a informação das cartas que estavam na internet ou entravam em contato com pessoas dizendo que era para escrever o livro. E aí elas autorizavam essa informação. E o livro falando bem de mim. Depois utilizavam como provas. Entravam em contato com essas pessoas. Ou seja, elas já tinham sido consoladas. As pessoas envolvidas no processo é quem entraram em contato com essas pessoas para demover a ideia de crença. Então, se há algum sofrimento, não foi por minha parte. Eu vi num vídeo ontem, mais um vídeo do senhor, e me parece que foi em Pernambuco que o senhor falava que na casa de Fátima o senhor já foi veículo de mais de 4 mil cartas. Pode ser? Quantas cartas o senhor acha que até o dia de hoje, aproximadamente, o senhor recebeu? O cálculo que foi feito, entregue à doutora Moura, o seu turismo jurídico, mais de 5 mil cartas. Mais de 5 mil cartas. Nos últimos, quantos anos? Começou em 2011. 2011. Tá. Eu vou ter que fazer essa pergunta também, porque consta lá, né? O senhor é acusado de estelionato, mas também de denunciação caluniosa. O advogado, perdão, o delegado disse no relatório que quando descoberto, o senhor buscava polícia para realizar registros contra as vítimas, se apresentando como vítima de crime contra a honra, buscando assim coibir quem descobria suas fraudes e denunciá-lo. Isso é verdade? É, absoluto. Veja bem, se eu estou pedindo ajuda à justiça, é porque fugiu do campo da ética, do respeito. Eu estou pedindo que a justiça me ajude naquilo que eu não posso. Como é que eu estou ameaçando, agindo de uma forma ruim, se eu estou pedindo ajuda à justiça? Muito pelo contrário. A interpretação da polícia é que onde o senhor entra na justiça contra uma pessoa, ela se sente inibida de reagir porque ela já está acusada. Esse é o pensamento do delegado. O senhor concorda? Eu não ouvi o delegado, não tenho como falar. Não, mas eu posso repetir. Ele acha que o senhor faz isso para coibir as pessoas que descobrem que as cartas não são verdadeiras. Eu estou usando os termos dele. Desculpa, eu não ouvi a entrevista, não tenho como falar absolutamente nada. O senhor chegou a ver um manifesto dos espíritas, 49 nomes espíritas manifestaram preocupação com o que eles chamam de, não uma onda, mas eles dizem que existem médiuns que, segundo eles, espíritas, não são confiáveis. Não cita o seu nome, mas naturalmente eles estão também se referindo ao senhor. O que o senhor diria para esses espíritas que fizeram isso abaixo do sinado? que procurou estudar Allan Kardec. E por isso, Leão, Denis Arrivail, apesar de não ser espírito, eu posso dizer, a preocupação não é buscar destituir as pessoas de exercerem sua fé, mas entender como funciona. No momento que eu procuro, em ruído de arrogância, de vaidade, tentar demonstrar que as pessoas estão erradas, eu acabo não acolhendo as pessoas. Criam um ambiente de distanciamento. Duvido muito, tanto que Allan Kardec, como o Leão Denis, como o Alexandre Yatsakov, outros estudiosos da época, quereriam distanciar, quer dizer, fazer com que as pessoas fossem culpadas daquilo, quer dizer, tudo aquilo que não passa na minha crença, eu destituo de verdade. Então, que estudem o próprio Allan Kardec que realiza. mas isso, crendo, partindo do princípio, o senhor está me informando, de que realizaram a lista com base de procurar os médicos que estejam fazendo coisas em casa. Você quer dar uma espiadinha? A gente pode esperar um pouquinho? Ou eu não preciso? Eu tenho que... Não, não cita. Quer? Não, não cita o seu nome, mas é... Foi o Carlos Gereza? É... Ah, tá. É essa ali. Vocês têm? Ah, então tá. O que você vai ver? Você vai me encarar aqui, ó. Não, o Carlos Gereza já falou. Tá? Ah, então tá. O senhor disse que o senhor não é espírita. Não, senhor. O que que o senhor é? Nós fundamos, como eu disse no início, uma filosofia nova de vida chamada filosofia de Fátima. Eu participei de escritivo. Sou muito grato. É uma doutrina maravilhosa. Mas percebemos que precisava ter uma movimentação de ação social no meu. Então, a filosofia de Fátima tem a base de ação social e nós fazemos estudos de filosofia clássica. Por exemplo, eu acho importante também ser colocado isso para as pessoas que vão ver esse programa. Se for possível. Aqui nós temos 300 famílias que se alimentam de cestas básicas. As crianças estudam filosofia, não estudam religião. Temos jiu-jitsu. Estúdio de Fotografia como uma das maiores fotógrafos do país que dá de graça para as pessoas. Tem curso para as pessoas. Então, nós estudamos filosofia clássica e essa perspectiva de Fátima. Então, foi fundada no Rio essa filosofia nova junto com a instituição que é filosofia de Fátima. E eu questiono o senhor. Sendo um ambiente dentro de uma religião ou de uma doutrina, tentando demover a ideia de que eu não esteja correto, caso eu esteja inserido nessas anotações que o senhor falou. Isso seria intolerância religiosa, já que eu não sou espírita. Questiono de forma retórica. Mas, eu percebo que as pessoas devem ter o direito à fé. E acredito, sinceramente, que essas atitudes não sejam da doutrina. Eu não vejo uma federativa, uma instituição, se movendo e tentando denigrir a imagem de alguém em absoluto. mas eu vejo pessoas com interesses pessoais fazendo as suas atividades para defenderem as suas ideias a qualquer custo. Mas, de qualquer forma, eu me sinto muito feliz e agradecido com todas as investigações e que eu tenho certeza também que a própria mídia, assim que for concluída as investigações, voltará a falar para mostrar o resultado delas. Desculpe, agora foi uma dúvida para mim, porque quando eu vejo o senhor no seu trabalho, o senhor tem a mesma postura do Chico Xavier e o senhor é um médium, de qualquer maneira. E o senhor diz que não é espírita. Qual a diferença? O espiritismo é uma doutrina fundada por Allan Kardec a partir do livro dos Espíritos em 1857, que trata de mediunidade. Mas a mediunidade é tão antiga, Jesus era um grande médium, quando ele curava, quando ele realizava aqueles ditos milagres na vida. Então, existem várias outras filosofias, como Umbanda, Sagrada, Calomblé, que realizam atividades. Só que a psicografia ficou conhecida por Chico Xavier, que é o maior médium de psicografia conhecido no mundo. Aí dá-se a ideia como se essa mediunidade fosse propriedade de uma doutrina religiosa. E não é. Então, nós professamos uma outra fé, nós respeitamos todas as religiões. Mas ainda que o senhor não seja espírita, o senhor trabalha com a sua mediunidade. Isso é? Sim, como canalizo. O senhor chama de canalização? Eu acho que canalização seria mais atalho. Mas como as pessoas conhecem mais mediunidade, eu respeito também. Canalização parece uma coisa mais ampla do que mortos. A canalização você pode ter até de ET. de ET. Sim, sim. O senhor, eu estou terminando já, mas o senhor acha que existe uma conspiração contra o senhor por parte dessas pessoas que o atacam? Uma conspiração é forte porque daria a ideia de que eu sou alguma coisa grande. E eu não sou. Então, eu sou um homem comum que moro num bairro simples que é Sepetipo. Convido as pessoas a virem, se me abrirem também essa oportunidade de falar. Mesmo que as pessoas não acreditem na informação que está passando, mas se mobilizem a ajudar as pessoas que estão com fome aqui. Tragam quilos de alimento, a gente não aceita dinheiro. São 300 chuninhas que estão passando fome na comunidade da Guarda, do Piranda. Também aproveito para pedir que os seguidores da filosofia de Fátima, que já chegam muitos no Brasil e fora, perdoem essas pessoas. Mas eu não entendo como conspiração porque eu não sou ninguém. Eu não sou nada. Acho que é uma ação pessoal. Se eu consigo mostrar que aquilo não é verdade, eu ganho notoriedade. Logo, me ajuda em algum aspecto. Mas eu gostaria que isso fosse realizado no campo da ética, da discussão ideológica. E não numa discussão aonde move-se raiva, ódio, atividades que parecem estar movidas pela ignorância, ignorar, sabe? Mas não acredito em conspiração. É uma questão pessoal, mas que eu perdoo e peço a todos da filosofia perdoarem também. Senhor Fernando, bem, eu fiz todas as perguntas que eu precisava e quero me perguntar se o senhor quer acrescentar alguma coisa que eu não lhe perguntei e se o senhor fica à vontade sobre esse caso. O seu sentimento acabou porque eu não peguei o seu sentimento com relação a esse eu diria o seguinte, eu lamento pelo sentimento que as pessoas estão, mas eu não me vejo como causador deles. As pessoas sentiram confortadas, sentiram aliviadas, muitas fizeram deprimentos agradecendo isso. Se outras pessoas vieram dentro do sofrimento do luto que elas estão passando e destituíram essa ideia de fé delas, é uma responsabilidade de quem realizou e não fui eu. No momento que não há prática de dinheiro, ninguém paga nada, não recebemos doações, não há ajuda de governo, de empresa, é tudo aquilo de alimento, essas coisas, então, é um ato de fé. Se saíram tristes, que elas possam se renovar a fé em qualquer religião e peço a Deus que ilumine o coração delas, ilumine o coração para que se sintam em paz, mas não posso me sentir responsável por algo que eu não fiz em elas. Acho que a minha parte está perfeita. Agora a gente gostaria de filmar um pouquinho, se você está lá na mesa, né? Pode cortar aqui. Pode. Eu gosto. Tá bom? É, vai aqui. É, vai aqui. É, vai aqui. Agradecer a minha parte da virtualidade, das consciências e a parte da oportunidade de uma espiritualidade referente à situação. E a espiritualidade na minha conservadora possa culminar e relacionar a todas as questões que sejam no mundo que sejam. A posição espiritual e a posição que sejam na situação. Vem, Senhor, agarca-me Ter meu coração Eu me entregue a mim Tu morra Amor Transforme-se Obrigado.